Hoje novamente euforia, o rancho na avenida tem mostrar A beleza, o exotismo fascinante, balde e flora desta imensa região Saber amar é preservar, o acervo que a natureza criou Saber amar é preservar, o acervo que a natureza criou Seria bom, seria bom, ah, seria bom poder voar Ser um gavião real, e na rocinha pousar só pra ver Desde oitenta e novo rei, o encanto da vitória rege o artesanato é madeira de lei Desde oitenta e novo rei, o encanto da vitória rege o artesanato é madeira de lei Mas como é lindo, é lindo ver, ah, é lindo ver, ao raiar do dia Pássaros cantando em sinfonia No museu do paraíso, fonte de pesquisa natural Paraíso verde, enredo neste nosso carnaval Obrigado bateria!